Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje eu vou estar fazendo um almoço e vou estar gravando tudo para vocês. Hoje eu vou estar fazendo um estrogonofe de frango, tá? E eu vou gravar aqui para vocês todo o passo a passo. Vamos lá! Tchau! 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 Ó gente, já está tudo cortadinho, os quadradinhos. Agora eu vou cortar os temperos, o alho, a cebola para poder estar refogando. Tchau! 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 Vamos refoldar, até dourar. Agora vamos acrescentar o peito de frango. Beira cuito. Estamos espakando. o quinó de galinha eu vou colocar dois tabletezinhos, tá? Eu vou ralando ele para dar o gosto no frango enquanto ele vai cozinhando um pouquinho ó tá aqui ó ralei bem raladinho o tempero quinó agora a gente vai mexer bem vou colocar um pouquinho de colorau para dar uma corzinha no frango e um pouquinho de tempero baiano o sal a gente vai colocar uma pitadinha de sal tá pode ser qualquer um tá que só tem o sal rosa mas você pode usar o sal branco também vai deixar agora ele até a água baixar um pouquinho para a gente ver se pegou bem o tempero panela que vai ficar para colocar o molho ó gente agora eu vou acrescentar uma colher de ketchup e uma colher de mostarda ai caí um papelzinho é uma tampa improvisada vou colocar mais um pouquinho vamos mexer bem o cheiro tá bom eu vou acrescentar o molho de tomate ó no pacotinho eu gosto com bastante molho então é o pacotinho todo e agora vamos deixar ferver mais um pouquinho para pegar o gosto dele ó já ficou assim ó tá bem temperadinho agora a gente vamos acrescentar o creme de leite uma caixinha agora a gente vai mexer bem já pode desligar o forno forno não forno forno mexe bem para misturar bastante ó então o estrogonofe já está pronto já desliguei o fogo aqui também o arroz também já está pronto agora é só almoçar ó